Olha, essa turma, eu não sei, é cara de pau? Peroba? Cara de madeira? Não sei, gente, eu só sei de uma coisa. Em política, a gente vê de tudo, é o caso de Flávio Dino. Cara, vale tudo em nome de chegar ao Supremo. Olha só isso aqui, cara. Afoito, Dino, Apela e para tentar ao STF, pede bênção a inimigo histórico. Adivinha de quem eu estou falando? Não, não, vocês estão pensando em Bolsonaro. Não, 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 não. Eu estou falando de outro que já era antes de Bolsonaro. José Sarney, gente. Cara, essa daqui, essa daqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei assim, pasmo. Não, peraí. Flávio Dino apelando para José Sarney. Mara que inimigo dele. Os dois já tiveram entrevê-lo. Só faltaram um dar nas orelhas do outro. Só faltaram sair no tapa, sair abufelado um com o outro, ladeira baixa, agarrado. Mas nessa hora, todo mundo vira amigo. Baixa a falsa modéstia, né? A falsa humildade. Porque, meu, para chegar ao STF, vale qualquer coisa. Ah, menino, qualquer coisa está valendo. O que é isso? Você acha, menino? Não, não. Olha, eu confesso a vocês que eu estou aqui, gente, assim, de queixo falido nessa história. Vamos para a matéria? Para a gente entender esse negócio. Uma coisa é certa, gente. Política. Rola muita falsidade. A grande pergunta hoje é, Sarney, depois do entrevê-lo que eles tiveram, vai dar o apoio ao menino? Vai estender as mãos ao menino? Não vai estender as mãos? Como é que vai ser? Bom, vamos para a matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção de receber todos os vídeos. Se você está acompanhando a gente em uma outra rede social, corre para o YouTube rapidinho aqui. Aqui no YouTube você vai encontrar a nossa chave Pix. Convido você a ser um patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. Vem para cá, dá aquela forcinha. E no final da descrição tem o nosso Twitter, onde você pode seguir a gente e todas as matérias em primeiríssima mão. E as nossas lives, aquele bate-papo legal, todos os sábados, 20 horas e 30 minutinhos. Bom, vamos lá. Presta atenção, vamos para a matéria. Fazer o quê, né? Pelo visto, Flávio Dino vai fazer de tudo para conseguir ter o seu nome aprovado pelo plenário do Senado Federal. Bom, nessa caminhada obstinada em busca de poder, o ungido de Lula não parece preocupado com escrúpulos. Aquela velha história. Quem bate, esquece. Quem não apanha, geme até hoje. Quem apanha, geme até hoje. Quem nunca vai esquecer a pancada. Bom, escrúpulos e retidão. Para conseguir chegar ao STF, Dino precisa de 41 votos no Senado. Levantamento publicado hoje aponta que o ministro da Justiça tem apenas 24 votos garantidos. Hoje, gente, é dia 1º de dezembro. De dezembro, hein? O cara só tem o quê? 24 votos garantidos, né? Estranho. Na reunião de Flávio Dino com 12 senadores que resolveram aceitar o convite, disseram em 53. Bom, faltam 17 votos para que ele consiga ter sua indicação ratificada pelo Senado. São 41. Assim, diante dessa dificuldade, Dino resolveu apelar. Um dos maiores críticos e inimigos declarado de José Sarney, Dino, resolveu pedir a ajuda do ex-presidente para conseguir chegar ao STF. Dizem que Sarney se comprometeu em fazer contatos com os senadores e pedir apoio ao ex-inimigo. Quem conhece Sarney tem dúvida. Sei não, hein? Em 2018, ele reclamou dos ataques que sofria de Dino. Coitado de mim, nesta idade era para ser respeitado, disse Sarney. Em resposta, Dino foi ainda mais duro. Ele adota a vitimização como retórica do desespero. É síndrome de abstinência do dinheiro público, de privilégios. Eles sempre tiveram acesso amplo aos copos públicos para seus negócios e para manter seus luxos. Fala do Flávio Dino em relação ao Sarney. Será que o Sarney esqueceu? Aí fica a pergunta. O que vocês acham? Vocês acham que o Sarney vai dar forcinha para Flávio Dino ali no Senado? A coisa não está boa não para o Flávio Dino, gente. Porque Flávio Dino tem desaprovação até dentro do partido de Lula. Até dentro do PT de Lula. Flávio Dino tem desaprovação. E não é pequena, não. É desaprovação grande. Então, o nome dele não é um bom nome, não é um nome bem visto até dentro da ala da esquerda. Aí você pega centro e centro e direita, a coisa complica mais ainda. Alguns nomes até se comprometem, né? A questão é que ele tem uma rejeição grande. E para conseguir reverter essa rejeição o suficiente para ser eleito, ele está jogando todas as cartas que ele tem. Até mesmo falando com ex-inimigos. Ou atuais inimigos, desafetos. Sei lá como é que a gente pode chamar, né? Bom, comentários para a gente finalizar a matéria. Lourdes Carmen, ele comentou. Qual vai ser o sabor da pizza? Comentou ele no vídeo. Vanhatten, protocola CPI do abuso de autoridade na Câmara, né? Tá aí? Valeu. Lourdes Carmen. Marcos Constantino também, né? Gilmar Mendes, que tem mais... Gilmar Mendes tem mais tempo no STF. Ele não é digno de estar nem um dia mais. Gilmar Mendes age nos bastidores contra a PEC que limita poderes do STF, né? Comentou nosso amigo aqui. Deixa eu ver o próximo. Fabrício Silva também por aqui. Eles sabem também que ninguém iria assistir. Comentou no vídeo. Concessão para criar TVPT barrada pelo próprio Gofino. Rapaz, vocês não dão uma colé de chá por menino, né? Meu Deus do céu, né? Bom, né? Fazer o quê, né? Mais um aqui só para a gente finalizar agora. Manoá, Manoá, Manoá aqui comentando aqui. Manoé, Manoé. Deixa eu ver. Eu vou assinar agora. Esse bandido não vai ocupar esse espaço. Opa, tá aí, ó. Tá na descrição da matéria. O título da matéria é em 48 horas. Abaixo assinado contra indicação de Dino ao STF. Já tem mais de 300 mil assinaturas. Então, nessa matéria que eu acabei de ler o título, tá na descrição o link da matéria. Dentro da matéria tem o link da Bill Store, que é onde tá lá o pessoal assinar, né? Bom, gente, vamos aí ver, né? Você vê, mais de 300 pessoas, 300 mil pessoas assinaram contra a indicação do Flávio Dino em 48 horas que ela tava no ar, hein? A baixa assinada. Bom, fui, gente.